Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero testar os truques de Minecraft que realmente funcionam Que funcionam 100%, pelo menos é o que dizem, talvez seja apenas um clickbait, eu não sei Tem lobos coloridos, tem seeds diferentes, tem um balanço que funciona Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Não tem ninguém nesse mundo pra eu divulgar meu canal? Alguém? Vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal Primeiro vídeo, você sabia que você pode mudar a cor do lobo no Minecraft? Ah, obviamente pode mudar a coleira dele, isso eu já não sabia Mas com o bloco de comando dá pra criar um lobo com cores personalizadas Isso eu também não sabia, como assim? Ali é o comando que tem que usar Minecraft on time vai atrás Será? Será que isso funciona? Eu nunca vi isso E galera, eu disse que esses truques são 100% reais, mas não sei Eu já tô desconfiando do primeiro Uma coisa que ele disse foi que dá pra mudar a cor da coleira do lobo Vamos ver Nossa, eu não sabia disso galera Pra testar a segunda coisa, a gente vai precisar de um bloco de comando Give a roupa S command block É o meu bloco preferido do Minecraft Vamos colocar ele aqui E vamos escrever o comando que ele tinha lá Que era o summon Wolf Chill Chill Minecraft Dois pontos Traço Time Isso aí Vamos colocar em impulso e precisa de redstone Beleza Então eu vou pegar o botão no nosso inventário E vamos colocar esse botão logo acima do bloco de comando E aí, será que isso vai funcionar? Será que dá pra fazer lobos coloridos? Se vocês acham que isso vai funcionar Digam aí nos comentários Sim Atos, vai funcionar! Só não vale espiar se deu certo ou não deu Pausa o vídeo, desce aí, comenta Diz aí o que vocês acham E eu tô achando que não vai funcionar Tá, vou confiar que vocês comentaram E vou apertar esse botão em 3, 2, 1 Já! Uou, galera! Apareceu um lobo Um lobo vermelho E se eu dar um corante pra ele azul claro Ele virou azul claro Azul escuro Amarelo Verde limão Lilás Nossa! Próximo vídeo Aparentemente é uma farm Ele colocou um funil com baú ali embaixo E tá colocando essas pedras novas Da nova atualização Então ele colocou o Espeleutema Pontiagudo E tá farmando eles Nossa, galera! Uma farm de Espeleutemas Pontiagudos Eu quero testar! Vamos lá! Então a gente começa colocando um baú E um funil mirando nesse baú Beleza! Aí vai um pistão mirando no funil E em cima vai um observador olhando pra lá Em cima desse observador vai um observador mirando nele E esse observador vai ativar um pistão Isso aí! Aí a gente vai puxar blocos de Espeleutema aqui pra cima Diretamente aqui em cima desse primeiro pistão vai um bloco de Espeleutema assim E a gente vai colocar água entre esses Espeleutemas Vamos colocar ele aqui no balde e o Espeleutema Pontiagudo aqui embaixo Beleza! E vai uma tocha naquele pistão ali atrás Isso aí não sei pra que serve a tocha Mas a gente tem que colocar ela E por último a gente vai tentar colocar um Espeleutema Pontiagudo aqui embaixo Assim, perfeito! E vamos colocar um bloco de redstone Um fio de redstone Ligando esse observador nesse pistão E se tudo deu certo deve funcionar Vamos quebrar aqui Opa! Eu acho que pra isso funcionar bem certo Eu tenho que colocar os blocos aqui do lado Por Espeleutema não sair daqui E será que isso vai funcionar mesmo? Não sei, eu não tô entendendo muito bem o princípio de funcionamento disso aqui Espeleutema vai crescer E aí ele vai ser quebrado Assim, acho que é isso É galera, não sei Essa farm tá meio esquisita Não sei se isso aqui vai funcionar Eu tô achando que isso aqui já foi corrigido Já não funciona mais Talvez se eu tivesse ainda numa das primeiras versões 1.17 Ia funcionar Mas agora não mais Se vocês sabem se essa farm ainda funciona Digam aí nos comentários Mas eu acredito que ela já funcionou em algum momento E hoje em dia não funciona mais Agora tem uma escada escondida de redstone Um tutorial Isso aí Ele tá colocando o primeiro formato da escada com pistões Aí vai colocar mais blocos de madeira Essa escada vai ser escondida na madeira E uma moldura com uma espada Pra que serve isso? Ah, eu acho que a espada vai ativar a escada Olha só, é secreta mesmo Aí ligou todos os pistões com redstone Legal E agora tá colocando as escadas Mas como ele vai esconder as escadas ali? Ah galera Olha só Ele tá colocando escadas do lado Aí elas juntam umas com as outras E fica bem escondido Legal Vai colocar as madeiras que faltam Muito bom E agora vai girar a espada pra abrir Olha só Abriu Abriu Uma, duas, três, quatro, cinco Nossa, muito bom Aí eu vou fazer que nem ele Eu vou fazer com uma espada de ouro também Ah, adoro ouro Aí vamos tentar fazer isso Vamos fazer a escada Bem aqui Esse vai ser Essa vai ser a nossa guia Isso aí E vamos fazer a mesma coisa aqui do lado Pra gente poder colocar os pistões Pra servir de apoio dos pistões Aí a gente coloca Um pistão Dois, três, quatro, cinco Seis Opa Seis E nesses pistões a gente vai prender as escadas Aí tem que ter mais um pistão aqui embaixo Aí vai uma escada Duas escadas Três escadas Quatro escadas Cinco escadas Seis escadas Sete escadas Olha Ela tem que ficar assim Vamos colocar blocos aqui do lado Pra colocar a moldura A espada de ouro Desse lado Mais um bloco Com o comparador de redstone E saindo do comparador de redstone O fio de redstone Que a gente vai puxar aqui pra cima nos pistões Só que eu não consigo puxar ali Então eu vou puxar aqui do lado Aí galera Um fio de redstone aqui pra cima Beleza Se a gente girar essa espada Deve abrir mais dessas escadas Ah não Não Eu errei a mira galera Não Eu fiz tudo errado Os pistões deviam dar um bloco mais pra frente Não Ah eu vou fazer tudo de novo Agora sim eu vou colocar os pistões no lugar certo As escadas Tudo de novo O fio de redstone Ah galera Que raiva Fiz tudo errado Agora sim Se eu girar essa espada Vai abrir toda a escada Beleza Vamos colocar então os blocos pra esconder essas escadas O primeiro Vai aqui embaixo Vamos quebrar aqui Colocar assim Beleza Outro vai aqui em cima Outro aqui Outro aqui Aqui Isso aí Perfeito E agora vamos esconder tudo Com blocos de madeira Escada escondida na parede Primeiro teste Eu quero chegar na minha base escondida Vou girar essa espada Como quem não quer nada E subir a minha escada secreta Se eu quiser esconder a minha escada de novo É só girar isso aqui E escondeu Deu certo galera Funcionou Agora nós temos uma escada secreta no Minecraft Você sabia que se você for pra essa seed E se teletransportar pra essas coordenadas Vai encontrar Olha só Um coração Que coisa bonita Vamos tentar então ir nessa seed Eu acredito que seja essa seed Se eu copiei ela certa Então vamos confirmar e criar o mundo Aparentemente eu nasci no mesmo lugar que ele tava Até tem um porco no vídeo E aí porco PP Arroba P Menos Mil e oito Tio Mais dez Eu vou colocar E Três mil Duzentos e quarenta e sete Isso aí Vamos confirmar E olha só Achei O coração Coração natural Isso aqui foi o próprio Minecraft Que gerou Que coisa bonita Último vídeo Não menos importante É o balanço Que funciona no Minecraft Tá fazendo a estrutura do balanço Legal Fez ela com cercas de madeira E aí tá cavando um buraco Ali embaixo Nesse buraco Colocou Headstone E trilhas Parece um negócio pro carrinho Ficar indo e voltando Ah E vai colocar um strider No carrinho E esse strider Vai ficar indo e voltando Legal Provavelmente vai ter uma sela Também nesse strider E tem carpetes Pra esconder tudo Aí galera Olha ali Olha quem vai ser o balanço Vai ser o strider Vai colocar umas cordas Ali do lado Só pra dar um efeito Mais legal No balanço E vai colocar A sela Coloca a sela Ah Primeiro deixou invisível Depois colocou a sela Ai 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 Travei E aí olha ali O balanço tá funcionando Então pra fazer isso A gente vai começar Fazendo aquela estrutura Com cercas Não lembro bem a altura Que ele fez Mas eu acho que Três de altura Tá bom Aí a gente vai colocar Corda de um lado Corda de outro Mais um Assim Acho que assim Nesse tamanho Legal Aí bem no meio Disso aqui Não tem meio Eu construí errado Ai 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 Pera aí Eu vou cavar um buraco aqui E estender isso Um pouco pra dentro Ai eu vou quebrar Essa parte de fora Legal Ai aqui no meio A gente vai colocar Os blocos de redstone Que nem ele tinha lá E os trilhos Dá pra até fazer Um pouquinho maior Talvez assim Beleza E vamos colocar Os trilhos aqui Perfeito Ai a gente Cava um buraco aqui Com dois de profundidade Coloca um coelho Um laço E prende o coelho Ali em cima Mesma coisa Aqui do outro lado Um buraco Com dois de profundidade Coelho Laço E prende ele Ali em cima Vamos fechar Isso aqui Com grama Assim Perfeito E vamos colocar Um strider Um lavagante Aqui E um carrinho Pra pegar ele Beleza Strider indo E voltando Agora É só a gente Tentar fechar Isso aqui Com carpetes Ai 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 Eu tenho que ter carpetes Ou tapetes Ai vamos colocar Um tapete Dois tapetes Tapete Aqui Ah não Ali embaixo Eu tenho que colocar linhas Ai galera A gente coloca linhas Assim É Ai vai dar pra colocar Os tapetes Em cima das linhas Perfeito Olha só Vamos colocar A cela Nesse strider Ah Vai Vai Consegui E vamos jogar A poção da invisibilidade Nele Errei Errei Acertei Agora acertei galera Nossa Agora é só eu sentar em cima desse strider Aqui Peguei E eu tô no balanço do Minecraft O balanço que realmente funciona Olha só que legal isso Gostei Essa aí foi minha construção preferida até agora Foi mais legal até do que os lobos coloridos Isso aqui é muito bom E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui